Sabe quando a gente deseja que uma coisa aconteça Que parece impossível, mas isso não sai da cabeça A gente conta as horas e o tempo parece não passar Desejo e loucura juntos, ninguém pode aguentar Durante muito tempo fiquei só desejando você Depois de tanta luta, enfim, finalmente aconteceu Agora que tenho você, eu não vou te perder Pois faço tudo, minha deusa, por causa de você Eu sei que é um risco viver essa paixão Mas é verdadeiro o que sinto no meu coração Eu sei que é um risco, mas não dá pra fugir Eu nasci pra você e sei que você também nasceu pra mim Pra sempre Durante muito tempo fiquei só desejando você Depois de tanta luta, enfim, finalmente aconteceu Agora que tenho você, eu não vou te perder Pois faço tudo, minha deusa, por causa de você Eu sei que é um risco, viver essa paixão Mas é verdadeiro o que sinto no meu coração Eu sei que é um risco, mas não dá pra fugir Eu nasci pra você e sei que você também nasceu pra mim Pra sempre 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 Obrigado.